Assinale a alternativa que não apresenta o número do conjunto dos racionais. Então, ele quer a alternativa que não apresenta o número do conjunto dos racionais. 2 terços é racional. Lembra, conjunto racional é todo o número que pode ser colocado em forma de fração. A sobre B com B diferente de zero, óbvio, porque não existe divisão por zero. Ou seja, são os decimais. 0,45 é... Menos 5 é racional, é... Ué, mas você não falou que são os decimais? Mas menos 5 também faz parte. Entram os decimais. 0,1. Cara, isso daqui é um decimal. Isso é uma dízima periódica. A dízima periódica é o número racional. Então, ela é um número racional. Então, quem não é o número racional é a letra E. Por que a letra E não é racional? Por que a letra E, ela é irracional? Por que eu sei que ela é irracional, galera? Por que eu sei que a letra E é irracional? Por que todo número irracional é aquele decimal infinito que não se repete? Tá bom? Você pode até deixar isso anotado. Eu vou anotar isso aqui. Número irracional é todo número decimal infinito que não se repete. Vou botar aqui. Não se repete. Isso que é um número racional. Todo número decimal infinito que não se repete. Toda vez que você tiver um número decimal infinito que não se repete, ele é irracional. A dízima é um decimal infinito, só que ela se repete, que é o período. Então, sempre que está se repetindo, é uma dízima irracional. Então, quem não é racional é a letra E.